Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Chepalpé na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Papa Francisco saiu da Itália aos 18h25 locais do avião que a transportou até a base aérea de Maputo para uma visita a Moçambique. O Papa Francisco chegou a Moçambique para uma visita que se estende até à próxima sexta-feira. Uma forte ovação eclodiu assim que se viu o Papa. À sua espera, já de noite, estavam centenas de peregrinos a entoar cânticos que o chamam de Mensageiro da Paz e Reconciliação. Os moçambicanos prepararam a recepção ao chefe da igreja desde muito cedo. Papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou. E o Papa chegou e agora o que é que esperam dele? Muita bênção. Nós esperamos muita bênção, muito amor e carinho muito mais. É isso que o país precisa? Sim. Duas peregrinas viajaram desde a província Chai-Chai, a cerca de 200 km da capital moçambicana. Foi um amigo que ofereceu a memória da vinda do nosso sumo pontífice Papa Francisco. E porquê? É uma visita importante? É uma visita muito importante para todo o povo moçambicano. O que é que gostava de lhe dizer? Ao Papa, que ele deixe mesmo para este povo maravilhoso a paz e a reconciliação que este povo merece. O Papa, que foi recebido pelo Presidente de Moçambique, Filipe Niussi, vai ficar hospedado nas instalações da nunciatura. Em 1988, o então chefe de Estado, Joaquim Chissano, recebeu João Paulo II na primeira visita de um Papa ao país. O antigo Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, disse que a visita do Papa Francisco ao país animou o povo moçambicano para a resolução dos seus problemas. Enquanto presidente moçambicano, entre 1986 e 2005, Joaquim Chissano recebeu João Paulo II na primeira visita de um Papa ao país em 1988. O antigo presidente acredita que o líder da Igreja Católica dará continuidade ao trabalho começado na altura. O antigo chefe de Estado descreve Francisco como um Papa da Paz. lembrou ainda o seu interesse por conflitos em várias partes do mundo. Já vimos como ele está envolvido com todos os problemas de conflitos, não só conflitos armados, mas conflitos mesmo interreligiosos e todos os problemas que a própria Igreja Católica enfrenta. Então, como ele corajosamente está resolvendo os problemas e isto vai, sem dúvida, animar o nosso povo também para resolver os seus próprios problemas. Ele é um Papa de Paz, portanto, aí basta eu mencionar que ele está a observar todos os conflitos, mas não só observar quieto, mas procurando dar ânimo para a solução desses mesmos conflitos. Quando eu estava no poder e quando eu saí, também visitei o Papa, depois de ter visitado Moçambique, depois de ter saído também do poder, continuei a visitar o Papa João Paulo II no Vaticano. Eu penso que este Papa vem fazer uma continuidade, como ele próprio disse, veio apreciar as cimenteiras feitas pelo Papa João II. Então, ele vem com muita confiança. Ele fez uma declaração antes de sair de Roma, fez ontem ou anteontem, que vimos na televisão. Ele sabe que nós estamos à espera dele aqui com muita ansiedade. por aquilo que ele representa, não só na Igreja Católica, mas no mundo. Outro dos pontos altos da visita a Moçambique é um encontro interreligioso com jovens. A visita teve lugar no pavilão desportivo da Baixa de Maputo, na manhã de quinta-feira. De acordo com o Censo Geral da População Moçambicana de 2017, a religião católica é seguida por 26% da população. O Islã representa 18%, a religião de Jônia 15%, evangélicos 14% e anglicanos cerca de 1%. O Papa Francisco alertou em Maputo os jovens moçambicanos para estarem atentos àqueles que querem dividir e fragmentar. Apontou a resignação e a ansiedade como duas atitudes que matam o sonho. Vos, jovens, caminhais com dois pés, como os adultos, igual. Mas, ao contrário dos adultos, que os mantêm paralelos, vós colocais um atrás do outro, pronto a arrancar. A partir, vós tendes tanta força, sois capazes de olhar com tanta experiência, sois uma promessa de vida. O chefe da Igreja Católica chamou a atenção dos jovens moçambicanos para o risco de promessas vazias que resultam no desencanto. Mas é preciso acautelar-se das duas atitudes que matam os sonhos e a esperança. Duas atitudes. Quais são a resignação e a ansiedade? A resignação e a ansiedade. Duas atitudes que matam os sonhos e a esperança. Depois do pavilhão do Machaquerna, na Baixa de Maputo, o Papa discursou no Palácio Presidencial da Ponta Vermelha, criticando a pilhagem e a expoliação em Moçambique e apelando à a defesa da terra e da vida numa paz efetiva. Não podemos perder de vista que, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão, de guerra, encontram um terreno fácil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a sociedade, local, nacional ou mundial, abandona na periféria uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. O Papa encerra na sexta-feira a visita a Moçambique no âmbito de um périplo por África que o levará também a Madagascar e às Maurícias. Francisco é o segundo chefe máximo da Igreja Católica a deslocar-se a Moçambique, depois de João Paulo II ter visitado o país em 1988. O Papa Francisco fez um apelo para o combate à corrupção em Moçambique, onde há muitas riquezas, mas grande parte da população vive na pobreza. Em Maputo, todos os caminhos foram esta sexta-feira dar ao Estádio do Zimpeto, onde o Papa Francisco celebrou a missa. Desde as quatro da manhã que os autocarros começaram a chegar. Bem cedo, antes das sete da manhã, nem a chuva miudinha que caía e os 16 graus, sinónimo de tempo frio em Maputo, impediu quem queria ouvir e ver Francisco. Três horas antes da hora marcada para a missa Campal, que encerrou a visita do sumo pontífice a Moçambique, milhares de pessoas já enchiam quase por completo o Estádio do Zimpeto, sendo esperadas 90 mil pessoas. Não tem medo da chuva. Não temos medo porque estamos com Deus hoje aqui. Estou muito feliz, muito feliz. Venho levar bênção. Eu não sou católica, mas sou religiosa. Venho aqui muito mais pela fé que eu tenho e a fé que o Papa Francisco tem. A mensagem que o Papa traz é de paz, esperança e reconciliação. Acreditamos que essa vai trazer uma mudança. Essa é da data do menino Jesus. É do dia 25 de dezembro. Eu já estou a viver num país meio turbulento, mas eles é que vão viver o país com paz. Na homilia, Francisco apelou para o combate à corrupção em Moçambique, país com muitas riquezas, mas onde grande parte da população vive na pobreza. Moçambique possui um território cheio de riquezas naturais e culturais, mas, paradoxalmente, com uma quantidade enorme da sua população abaixo do nível de pobreza. E, por vezes, parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses. É triste quando isto se verifica entre mãos da mesma terra que se deixam corromper. É muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos de pagar pela ajuda externa. O Papa fez ainda alusão à situação de violência armada em Cabo Delgado. Muitos de vós podem ainda contar, em primeira persona, histórias de violência, ódio e discórdia, alguns em sua própria carne, outros de alguém conhecido que já não está. E outros, ainda pelo temor de que feridas do passado se repitam e tentem apagar o caminho de paz já percorrido como em Cabo Delgado. Não posso seguir Jesus se a ordem que promovo e vivo é olho por olho, dente por dente. Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos ou uma etnia, e menos ainda um país tem futuro, se o motor que os une, congrega e cobre as diferenças e a dignança, o ódio. Foi com esta missa campal que o chefe da Igreja Católica encerrou a passagem por Moçambique, continuando o seu périplo em Madagascar, para onde partiu, continuando na segunda-feira rumo às Ilhas Maurícias. Um avião Airbus A320 da TAP, que ligaria Lisboa à Veneza, sofreu uma falha técnica no motor durante a descolagem, tendo sido imediatamente interrompida. A TAP confirmou que o Airbus A320 que faria o voo Lisboa à Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem. Assim, foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos. A companhia aérea garantiu ainda que não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo. Seguirão viajem no outro voo da companhia. De acordo com a fonte, o problema terá sido no motor esquerdo. A TAP não avançou mais informações, nomeadamente sobre quantos passageiros estariam na aeronave. A informação de voo no site Flightradar mostra que o voo nunca saiu da zona do aeroporto de Lisboa. Cerca de 23 mil professores timorenses vão frequentar formação em língua portuguesa no âmbito do Projeto Pro-Português, uma cooperação entre Timor-Leste e Portugal. A ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce Soares, e o presidente do Camões, Luís Faro Ramos, assinaram na passada quinta-feira o Protocolo de Cooperação Bilateral no âmbito do Projeto Pro-Português. O evento teve lugar no Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação em Dili. O projeto tem por objetivo formar todos os professores timorenses da educação pré-escolar, ensino básico e secundário do sistema educativo do ensino não superior. Num prazo de três anos, estima-se que todos os professores adquirem o nível de proficiência B2. O Projeto Pro-Português, como eu tive a ocasião de assinalar na minha intervenção, é um projeto qualitativamente e quantitativamente diferente, diferente para melhor. Um projeto ambicioso, um projeto que implica uma parceria total entre os governos e as autoridades de Portugal e Timor-Leste e isso satisfaz-nos bastante, esta parceria. É um projeto que tem um envolvimento e um investimento financeiro também muito substancial, em que o governo de Timor-Leste entra com uma parte muito importante e o Camões com o resto. É um projeto que vai envolver 86 formadores, entre formadores portugueses e de Timor-Leste, e é um projeto que se estima que em quatro anos possa vir a formar cerca de 4.300 professores timorenses por ano. E, portanto, é fácil de calcular a importância e a dimensão deste projeto. Estamos muito satisfeitos e esperamos que agora na fase de implementação também tudo corra bem. Devo agradecer o empenho e a disponibilidade das autoridades timorenses na negociação deste projeto, que foi uma negociação longa. Aliás, assinámos um protocolo que tem 30 páginas para terem uma ideia da complexidade do projeto. É ambicioso sim, é verdade, mas eu penso que essa ambição está à altura da excelência das nossas relações e à altura daquilo que a cooperação portuguesa quer fazer em Timor-Leste, na área da educação, onde nós investimos mais de 80% da nossa ajuda pública ao desenvolvimento em Timor-Leste. Sem dúvida, espero que sim. Aliás, nós estamos a falar de um universo que é o universo de professores timorenses no ensino não superior. É a totalidade do universo de professores timorenses no ensino não superior. E outro fator importante é que isto se vai aplicar a todo o país. Portanto, em todas as circunscrições, o projeto vai ter aplicação e isso é muito importante também. É uma modalidade pioneira. Vamos ter também o recurso a novas tecnologias, na modalidade B-Learning. E, portanto, temos muita, muita esperança de que este projeto seja um verdadeiro sucesso. Como, aliás, Timor-Leste merece. Segundo a Ministra da Educação, o acordo prevê que, até 2022, cerca de 23 mil professores timorenses tenham frequentado os níveis de proficiência A1, A2, B1 e B2. Timor-Leste irá alocar cerca de 14 milhões de dólares do orçamento do Estado para os próximos três anos referente ao projeto. Enquanto o Instituto Camões financiará cerca de 3 milhões e 200 mil dólares. Mas, hoje, estamos aqui para uma cerimónia que tem uma visão do futuro. Todos nós sabemos que, depois da esmagadora vitória do povo timorense, que votou pela nossa independência, o país e, consequentemente, todo o sistema educativo ficou arruinado sem recursos humanos e com todas as facilidades e recursos materiais destruídos. Desde 1999, que Timor-Leste tem enfrentado o enorme desafio de reconstruir e reorganizar um sistema educativo. Esta reconstrução não é algo que se possa fazer em pouco tempo. A construção de um edifício pode fazer-se facilmente, basta que existem recursos financeiros, mas a formação de professores com qualidade que possam proporcionar uma educação de qualidade não é algo que se consiga fazer de um dia para o outro. A formação de professores de qualidade exige a mudança de mentalidade, vontade e dedicação dos professores à escola e aos seus alunos. Desde sempre que, através do Infordep, a instituição responsável pela formação contínua dos docentes e profissionais de educação, o Ministério da Educação tem proporcionado centenas, se não milhares, de ações de formação que têm como objetivo assegurar e melhorar a qualidade dos nossos professores. Mas os aspectos a melhorar são vários e entre elas encontra-se o domínio e proficiência dos professores em língua portuguesa, uma das nossas línguas oficiais. Em 2015, o Infordep realizou um teste diagnóstico de proficiência em língua portuguesa que foi aplicado a quase todos os professores que se encontrava no sistema educativo, ou seja, mais de 13.500 professores. Os resultados não foram bons. 46% dos professores que realizaram os testes mostraram ter um domínio da língua portuguesa de nível A1. O total do financiamento do projeto é de aproximadamente 18 milhões de dólares. Será implementado pelo Infordep em parceria com o Camões Instituto de Cooperação e da Língua. O projeto pro português abrangerá a componente do ensino à distância com o apoio das tecnologias de informação. A polícia angolana deteve 53 cidadãos pela prática de homicídios, mas também pelo roubo de viaturas motorizadas e diversos artigos. No âmbito da operação policial foram desmantelados quatro grupos de criminosos. Segundo o diretor do Comando Provincial de Luanda da Polícia, Matheus Rodrigues, as ações foram realizadas em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal. Assinou ainda a detenção de dois cidadãos que roubavam viaturas e alteravam em 80% as características dos veículos. As viaturas passavam pela inspeção da Direção Nacional de Viação sem serem detetadas. Entretanto, a polícia garante continuar a investigar em busca de alegados colaboradores dos criminosos no seio da corporação. A polícia destacou também o desmantelamento parcial de um grupo de criminosos composto por dez elementos. Entre eles, três azar detidos por crimes de associação criminosa, roubo de viatura e rapto. Os crimes ocorreram no dia 30 de agosto em que a vítima foi o músico angolano Cliff Antonio Cacevo que saiu ileso. Foram ainda detidos cinco cidadãos por crime de violação sexual e cinco por crimes de homicídio voluntário. Além disso, outras três foram detidas por posse ilegal de arma de fogo. Na ocasião, a polícia procedeu à entrega aos legítimos proprietários de algumas viaturas que foram recuperadas. A ministra angolana da Ação Social, Família e Promoção da Mulher disse que 14 mil famílias vão beneficiar de apoio social monetário até 2020. A medida visa zerar rendimento e não viverem de adoações de beneficência. São 3 mil kwanzas, pouco mais de 7 euros por criança por mês, até o limite de 3 crianças por famílias pagos trimestralmente. O Programa de Transferências Sociais Monetárias em Angola, denominado Valor Criança, vai beneficiar cerca de 20 mil crianças menores de 5 anos, abrangendo ainda as províncias do Moxico e do Bié. Esta quarta-feira, a ministra angolana da Ação Social, Família e Promoção da Mulher falava à imprensa no município da Damba, situado a mais de 200 quilómetros da província angolana do UIS, deste programa. Aqui a nível do município estamos a iniciar com 3 mil e tal famílias. O cadastramento continua a 3 mil e tal crianças, que abrangem num total de 14 mil famílias em todo o país, dá 20 mil crianças. Nós elegemos 3 províncias, no Bié, no Moxico e aqui no UIS, para a nossa experiência, como esta transferência social monetária poderá as nossas mães, as nossas mamãs, para a nossa criança receberem e poderem fazer dela um bem para o apoio às suas crianças e elas puderem começar também deste valor, tirarem um pouco para fazerem a sua geração de negócio. Porque nós sabemos que muitas, às vezes, com 250 quanzas, 500 quanzas, vão comprar um bocadinho de fuma, um bocado de bombou, em sítios baratos, para irem vender. Se ela puder tirar 2 mil, já vai poder ter maior lucro. Mas, entretanto, ao mesmo tempo, ela vai poder ter deste valor a capacidade de nutrir a sua criança com bens alimentares que ela não produz, porque muitas delas são agricultoras, são camponesas. Também vai comprar outros componentes, o óleo e outros tipos de alimentos que vão enriquecer a mesa de alimentação da criança. O Programa de Transferências Sociais Monetárias conta com o financiamento de 9 milhões de euros da União Europeia, com o apoio técnico da Unicef e ainda do consórcio de empresas Luís Berger. Questionada sobre se o valor entregue satisfaz as necessidades das famílias, o ministro angolano respondeu que, para quem não tinha nada, poder dar às famílias esse mínimo é satisfatório. A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa de Portugal, Mariana da Silva, considerou que a loza do cidadão do Saldanha, em Lisboa, não resolve todos os problemas. Suzeira, por isso, aos otentas que tratem online alguns desservícios. A nova loza do cidadão em Lisboa, no Saldanha, abriu as portas no dia 2 de setembro. Em apenas dois dias, o cenário no interior já é igual aos restantes espaços deste tipo. Um mar de pessoas que aguarda à sua vez. Depois do fecho da maior loja do cidadão do país, nos restauradores, há seis anos, este novo espaço vem agora ocupar esse legado. E foi trabalho em conjunto do governo e da autarquia da capital. A nossa expectativa é atender aqui 700 mil pessoas por ano. As pessoas continuam a necessitar de serviço e este é mais um espaço que nunca, que não resolve completamente todos os problemas. O objetivo é ter a resposta presencial nas várias lojas de cidadão, a rede de espaços de cidadão que, entretanto, abrimos e os serviços online a conseguir responder a cada vez mais pessoas. E o que nós conseguimos encontrar com o governo foi uma solução em que a Câmara financiou a construção deste espaço por cima do mercado municipal e o Estado instalou aqui de novo a loja do cidadão. Nuns casos, relocalizando serviços que estavam perto, noutros casos acrescentando resposta e a Câmara aumentando também a resposta com os seus serviços. 154 funcionários espalhados por 2.400 metros quadrados. Finanças, IMT, registro de notariado, segurança social, carris e até ML são os serviços que aqui dentro se podem encontrar. E enquanto se espera pela vez, pode-se fazer umas compras no mercado 31 de janeiro no piso abaixo. O que importa é que a loja do cidadão permita um atendimento diferente, onde as pessoas podem tratar das várias questões que têm para tratar num só espaço e este é um espaço central em Lisboa que procurará dar essa resposta. A empreitada começou em novembro de 2018 e abre agora sob o mote de maior loja do cidadão de Portugal. E junta-se ao total de 56 lojas no país, 20 das quais a Câmara de Lisboa garante que foram abertas durante a última legislatura. O ex-juiz e atual ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, tem a aprovação de 54% dos brasileiros. Segundo uma sondagem, esta porcentagem é maior do que o presidente do país, Zair Bolsonaro. A sondagem indica que Moro tem mais de 25 pontos percentuais de avaliação positiva do que Zair Bolsonaro. O atual presidente do Brasil tem apenas a aprovação de 29% dos brasileiros. Sérgio Moro ficou conhecido por ter sido o juiz da Operação Lavazato na primeira instância. Foi também responsável por condenar dezenas de empresários, ex-funcionários da estatal, petrolífera Petrobras e políticos. O ministro da Justiça manteve a avaliação positiva por parte dos inquiridos. No entanto, sofreu uma série de derrotas no Congresso e foi um dos principais protagonistas da divulgação de mensagens supostamente trocadas entre membros da Lavazato. Sérgio Moro e procuradores da operação estão envolvidos no escândalo conhecido como Vazazato. Este escândalo começou em 9 de junho, quando o site de Intercept Brasil começou a divulgar reportagens que colocam em causa a imparcialidade da maior operação contra a corrupção no país. O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública de Portugal disse estar disponível para a negociação com os partidos. A medida tem como objetivo conseguir compromissos e acordos plurianuais que garantam aumentos para todos em 2020. Que haja aumento para todos os trabalhadores, sinalizados já em 2020, já que também dizemos que estamos completamente disponíveis para a negociação, para acordos plurianuais, para sabermos como podemos contar ao longo desta legislatura e não ficarmos dependentes desta ou daquela solução governativa, desta ou de qualquer outra força política que, servindo-se daquilo que são os nossos interesses enquanto trabalhadores da Administração Pública, jogam com isso como se fossem eles, em alguns casos, os salvadores da pátria e a resolver todos os problemas que temos hoje enquanto trabalhadores de serviços públicos, imensamente castigados ao longo do período de ajustamento que não pedimos. Aquilo que nós exigimos é, seja qual for o governo, seja qual for a solução governativa, queremos compromissos negociais, respeito pela lei da negociação na Administração Pública, não tantas vezes negociação a fazer de conta, mas negociação concreta, porque o que aconteceu até agora é que nos apresentam os diplomas e mandam publicar os diplomas nos exatos termos em que nos apresentaram as primeiras propostas, e depois temos que recorrer ao Parlamento para a reapreciação parlamentar destes diplomas, que aconteceu muito nesta legislatura. Gostaríamos que as questões da Administração Pública, que os problemas dos serviços públicos, estivessem na agenda das diversas forças partidárias e, por essa via, viessem respostas concretas a um conjunto de problemas que nos preocupam a todos, para saber com o que é que contamos no próximo futuro. Daí que o Secretariado Nacional da FESAP decidiu elaborar uma carta a enviar a todos os líderes partidários, uma carta aberta, onde enumeramos um conjunto de questões que preocupam neste momento os trabalhadores. Em Portugal, a GNR e a Delta Cafés realizam uma campanha de sensibilização que será realizada a nível nacional. Serão divulgadas mensagens imprensas em pacotas de açúcar, com origem em provérbios populares portugueses, adaptados ao tema da violência doméstica. Esta é uma campanha de combate à violência doméstica, que resulta de uma feliz parceria entre o Grupo Nabeiro, entre a Delta Cafés e a Guarda Nacional Republicana. Fundamentalmente, sob o lema Amor Assim Não, o que se usam são um conjunto de provérbios ditados populares que, de forma muito feliz, foram adaptados para combater aquilo que, de facto, hoje é inaceitável na sociedade portuguesa, que são as situações de violência doméstica, na forma como se entende que este não é um crime menor. Esta é algo que a sociedade portuguesa não tolera e que a Guarda Nacional Republicana, na sua ação de garantia de um país coeso, seguro e solidário, atua quer prevenindo, quer, sempre que necessário, reprimindo. O governo português aprovou em Conselho de Ministros a criação de um programa para a promoção da recuperação de imóveis públicos devolutos. O programa está inserido no patrimônio natural, denominado Revive Natureza, cujos primeiros concursos serão lançados no próximo ano. O governo aprovou hoje em Conselho de Ministros a criação de um programa para a promoção da recuperação de imóveis públicos devolutos inseridos em património natural. O programa identificou, desde já, cerca de 96 imóveis, alguns do domínio privado, outros do domínio público do Estado, e alguns deles localizados em Baldios. E visa permitir que esses imóveis sejam afetos a um fundo, que será gerido por uma sociedade gestora pública, e que, posteriormente, os disponibilizará, mediante concurso, àqueles que queiram explorá-los para a atividade turística. Está previsto também que o fundo disponha de uma capacidade financeira para apoiar o financiamento da recuperação que seja levada a cabo por aqueles que venham a explorar estes imóveis. Estou convencido que os próximos meses, que são também meses de mudança de governo, serão tempo importante para a preparação disto. Julgo que no próximo ano poderemos começar a ver os primeiros concursos a surgirem. Foi ainda aprovado o diploma que fecha o processo de transferência da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto para os municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia. O Estado, para além de transferir todas as ações, e de, naturalmente, a partir de agora, serem as autarquias quem vai assegurar as obrigações de serviço público e o desequilíbrio financeiro que as empresas possam ter a cada ano. Essa responsabilidade passa para as autarquias, tal como no caso da Carris passou para a Câmara de Lisboa. O Estado assegura todo o passivo financeiro da empresa acumulado, ou seja, a dívida que a empresa hoje tem fica no Estado, bem como toda a responsabilidade de investimento da frota, que já está contratada e foi contratada há dois anos, continua também a ser responsabilidade do Estado. São garantidas nesta transferência todos os direitos dos trabalhadores, está inibida a venda da empresa a entidades privadas, e eu direi que com o plano de apoio à redução do tarifário, com a consolidação do papel das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais como autoridades de transporte, com a criação das empresas metropolitanas de transporte, com a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa, e agora com a transferência da STCP para as seis autarquias, onde ela presta serviço, que se conclui uma grande mudança naquilo que é a organização, a disponibilidade e a capacidade de serviço no setor dos transportes metropolitanos em Portugal. O processo começou há dois anos, então, com a transferência da propriedade da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa. Na parede de um edifício na cidade de Machico, Madeira, está escrito um poema de José Tolentino Mendonça. O futuro cardeal evoca a terra natal e as origens humildes. Na parede de um edifício na cidade de Machico, na Madeira, está escrito um poema de José Tolentino Mendonça, onde o futuro cardeal evoca a terra natal e as origens humildes, e é prova que a sua gente também não o esqueceu. O cardeal, nomeado pelo Papa no domingo, regressa à sua ilha muitas vezes, onde é raro encontrar uma pessoa que não conheça o seu percurso. Nascido em Machico em 1965 e depois de ter vivido no Lubito, em Angola, José Tolentino Mendonça ingressou no seminário no Funchal aos 11 anos, iniciando assim um percurso que o fez sacerdote, mas também poeta e professor, humanista e homem de cultura. Eu destacaria grandes qualidades humanas no sentido da capacidade de estar com os outros, na atenção, a atenção dada às pessoas e a cada qual que está diante dele, enorme sensibilidade para perceber e compreender o outro, e fazer passar na palavra, no diálogo, fazer passar sempre algo que nos toca. Essa capacidade dele é, eu diria, quase única. Não conheço muitas pessoas assim. E porque essa capacidade é um dom pessoal dele, mas também se deve à sua extrema cultura, à extrema humanidade, que seria outra característica, à sua extrema humanidade em termos de conversa com os outros, de perceção também da sociedade e das comunidades. isso só vem também pelo seu conhecimento, pela sua cultura, por toda a sua formação. Eu diria que tudo converge, tudo converge para que ele seja, de facto, para acentuar isso de ser uma boa escolha. Foi, de facto, a confirmação daquilo que é, daquilo que ele é como homem, como grande humanista, homem do povo, uma pessoa sempre disponível, de bom caráter, e isso não te surpreendeu. Aliás, já quando... Fiquei-me surpreso, naturalmente, por esta ascensão meteórica de um talentino, que há bem pouco tempo, enfim, era praticamente padre, e subiu a cardeal, subiu a cardeal, nesta última nomeação do Papa Francisco, mas há poucos, há cerca de um ano atrás, um ano e tal, tinha sido nomeada-se bispo. E, claro, que o município recebeu esta notícia com muita alegria, muita satisfação, muito orgulho também. É um cidadão de México, na Xucá, é um filho da terra, é um filho de gente humilde, filho de pescadores, e isso diz muito bem aquilo que representa, muitas vezes até para, não só para a sua família, mas para a população em geral, ter alguém de origem tão humilde e chegar a um estatuto tão elevado dentro da Igreja. E, de facto, o Dom Tolentino encarna isso mesmo, encarna a paz, a sabedoria, a inteligência. Portanto, é alguém que nos diz muito, é, de facto, um grande representante de México, da Madeira e de Portugal, no Vaticano. José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Sé, é o sexto cardeal português do século XXI e era vice-reitor da Universidade Católica, quando foi convidado por Francisco para pregar o retiro de Quaresma da Cúria Romana em 2018, ano em que foi ordenado bispo no Mosteiro de Jerónimos. O também bibliotecário do Vaticano junta-se aos outros atuais cardeais portugueses, José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro, Manuel Clemente e António Marto, os dois últimos com direito de voto num eventual conclave para a eleição do Papa, tal como sucederá com Tolentino Mendonça. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena GMN às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto